Bem galera, o vídeo de hoje eu vou trazer aqui um produto que eu já adquiri, já fiz um vídeo sobre ele, tá aqui na letrinha I, só você clicar aqui na letra I, que vai tá lá o videozinho sobre ele, como é que eu comprei, as primeiras impressões e tudo mais. E hoje eu trago ele novamente porque às vezes a pessoa não viu aquele vídeo, né? Então eu vou trazer pra falar um pouco sobre esse produto, minha experiência com ele, depois desse tempo que eu tô com ele, o tanto que eu usei e tudo mais. E o produto que eu tenho pra falar, pessoal, é isso aqui, ó. É o óculos VR Box, esse aqui é o óculos de realidade virtual mais barato que tem no mercado, eu acho, que é esse aqui e com uma qualidade até boa, ele é todo acolchoado, já a gente vai tá falando sobre isso. Então você acompanha aí, se você não for inscrito, já se inscreve no canal, ativa as notificações, tá? E se você já for inscrito, né? Se já for inscrito, você dá aquele gostei aí, tá beleza? Então, bora pro vídeo. Bem, pessoal, então o vídeo é sobre esta coisinha aqui, que é o óculos de realidade virtual, um VR Box. Esse aqui, pessoal, eu acho que é o óculos mais barato, tá? Eu fiz um vídeo de um box dele, vai tá aqui na letra I. Esse aqui é o óculos de realidade virtual, acho que mais barato que tem, devido ao seu custo-benefício e a qualidade que ele é. Se você ver aqui, ele é acolchoado aqui na parte de cima, onde você vai colocar no rosto, ele é bem acolchoadinho, bem fofinho, entendeu? É bem confortável. Ele tem aqui em cima as regulagens, aqui a regulagem de foco, você vai pra frente, pra trás. Quando a gente movimenta aqui, deixa eu tentar ajeitar aqui pra dar de ver melhor aqui, ó. Quando você movimenta, vou tentar por cima, quando você movimenta aqui, ó, a lente vai e vem. E ele também tem a regulagem pros lados, você coloca pra um lado e pro outro, ó, a lente vai e volta. Além disso, também aqui, ele tem essa alça, que é de três alças, né, com regulagens na lateral aqui, a regulagem em cima e a outra regulagem aqui. E você coloca aqui assim, dessa forma, você coloca ele na sua cabeça, assim, certo? Então, o óculos bem confortável e tal. E aqui é a parte onde vai o celular, você puxa essa parte, destaca, né? E aqui você encaixa o celular aqui nessa... Deixa eu ajeitar aqui, ó. Você encaixa aqui o celular. Você ergue e encaixa o celular deitado aqui. E depois você coloca aqui. O interessante desse óculos, de realidade, é que ele tem essas aberturas aqui pra você colocar o fone ou o carregador, se for usar com o carregador. Não é aconselhável usar o celular pra jogo de VR, né, usando no carregador, pessoal. Isso aqui é mais pro fone, tanto aqui como aqui, onde você usa. E ele também tem essa outra abertura aqui, que é pra você gravar vídeos ou alguma coisa assim, usando o óculos. Você pode ver aqui, ó. Deixa eu tentar ver se coloca aqui, de modo que ele de vir aqui dentro, aqui, ó. Olha lá, ó. Entendeu? Aí você usaria lá, né, o celular aqui. Galera, eu vou... Vou tentar pôr o meu celular aqui dentro pra mostrar uma coisa pra vocês. Como que é o jogo, a jogabilidade dele. Pera aí, deixa eu tentar colocar aqui. Bem, galera, eu tô aqui com o celular, é o Moto G4 Plus, né, no vídeo anterior eu gravei com ele, porque o Sony tava com problema. Então, galera, eu vou pôr ele aqui, ó, e a gente vai jogar esse joguinho aqui. Eu vou tentar colocar aqui e mostrar pra vocês. É esse jogo aqui, ó, VR Dangers. É um joguinho bacana. Também tem esse outro, mas esse aqui eu acho que é o mais bacana. Então, eu vou tá colocando ele aqui, do jeito que eu falei, a gente abre aqui a gaveta, né, do... Deixa eu tentar pôr aqui e vou mostrar pra vocês como é que ele fica aqui dentro. Bem, posicionei já aqui. Aí, vou abrir agora aqui o jogo. Ele tá carregando aqui, ó. Deixa eu passar pra cá pra mostrar pra vocês aqui. Ó, aqui está o jogo já. É, tá colocado aqui no celular. Deixa ele dar o foco. Cadê o foco aqui? Pronto, aqui tá o jogo já carregado. Aí, a gente vai colocar aqui um play. Vamos dar um play aqui. Aí, vamos escolher essa primeira fase aqui. Que é uma fase bem simples. Ele pediu agora pra gente colocar ele aqui no óculos. Vamos tentar pôr aqui. Oi! Pronto, aqui. Vamos tentar colocar aqui no óculos pra mostrar pra vocês. Aí, ali dentro fica assim, ó. Tá vendo? Conforme a gente mexe aqui pra um lado e pro outro, lá ele gira. E vocês vão tá acompanhando aí na tela. Eu vou colocar aqui. Pronto. Já estou aqui com o óculos. Agora, ele pediu aqui pra eu escolher a arma, né? Deixa eu regular aqui o foco. Escolhi essa aqui. Pronto. Essa é a minha visão, galera. E agora, a gente vai aqui pro jogo. Conforme a gente gira aqui a cabeça, ó. Ele vai andando. Certo. Vamos virar pra cá. Vamos abrir essa porta aqui. Deixa eu ver. Não deu de abrir essa porta. Deixa eu ver. Eu tenho que tomar cuidado aqui que eu tô com... Ali é a porta. Vamos abrir ela. Pronto. Opa. Ali tem um zumbi. Cadê? Cadê? Aqui. Aqui. O microfone, pessoal. Tô preso no microfone. É ruim pra... Que outro aqui? Pronto. Esse jogo bacana dele é que basta você só apontar... Caraca, acabou essa arma. Acabou a munição. É só você apontar e ele já atira. É, galera. Isso aqui é só pra vocês terem uma base aqui. É... Tá difícil. Eu vou tirar aqui. É muito difícil. Porque... Onde eu tô aqui, eu tenho que tomar cuidado porque eu tô com o microfone aqui. Abri aqui. Vamos ver. Acho que eu voltei. É, eu voltei. Abri aqui de novo. Ali, ó. Roda. Descer hoje outro. Aqui. Abri e solta a porta. Aqui outro. Pronto. Consegui matar tudo. Vem, galera. Deixa eu tirar aqui. Cara, é muito... É difícil porque eu tô com o microfone aqui. O fio tá aqui. Deixa eu tirar aqui. Então, galera. É que eu tô com o microfone aqui, ó. Eu até bati no microfone. Tô com o microfone ligado direto no celular. E ele é difícil porque eu tenho que ficar girando e o microfone é com o fio. Então, por isso que não deu de jogar legal, não. Mas eu pra você ter uma base de como que é esse joguinho. E esse aparelhozinho aqui, cara, é muito bacana. Você vai se divertir bastante com ele. É isso aí, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado aí. Se gostou, já deixa um like aí. Já deixa um gostei. Se não for inscrito, já se inscreve. E me acompanha nas outras redes sociais aí pra gente tá mantendo aí aquele contato. Beleza. Então, é isso aí, galera. Valeu. Brigadão. Fui. Fiquem todos com Deus. Obrigado. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri